Olha, no próximo domingo agora, dia das mamães, e o Cidade preparou uma reportagem em homenagem a elas. Um trabalho muito especial da nossa equipe que eu convido você a assistir agora na tela do Cidade. Eu amo a minha profissão, eu me descobri lá dentro, eu venho trabalhar com muito orgulho, com muita vontade. Além do financeiro, eu sou feliz por receber, por fazer o que eu amo. E vim por um motivo, estrou por outro, e sou muito feliz. Eu não escolhi a profissão que me escolheu. Hoje significa o meu lazer, né? Então, hoje eu não trabalho. Fazer o que você gosta é você não trabalhar nunca, e isso pra mim é perfeito. A rotina desses heróis da vida real pode ser perigosa, desafiadora ou até exaustiva. Mas, atrás da farda, há um filho que é esperado pela mãe, ou até uma mãe que é esperada em casa pelos filhos. Pessoas que, além do orgulho, sentem também a preocupação diariamente. Eu rezo muito, muito quando ele sai pra trabalhar, né? Pra Deus iluminar e proteger. A Marlete é mãe de dois filhos. Um deles é o Emerson, bombeiro militar há mais de 10 anos. Conhecendo a profissão do filho, ela ainda fica apreensiva durante as operações, mesmo que já sejam rotineiras. Mas a adaptação no início, quando o Emerson decidiu ingressar na área, foi o mais difícil. No início ela foi muito empolgada, ela queria realmente que eu passasse. Quando eu passei, até porque a gente se forma no curso e não fica talvez na cidade de destino. Eu sou de São José e fui pra Fraiburgo. Então, assim, foi um choque de realidade pra ela já ter que sair de casa e morar longe. E ela sempre rezava, sempre pedia, ó, cuidado, atenção. No mesmo batalhão, temos a Cassandra. Mãe de três filhos adolescentes, ela divide o amor pela profissão com os cuidados em casa. Uma correria louca, tu tá trabalhando, mas tu também tá com a cabeça em casa, tu tá resolvendo problemas o tempo inteiro, porque são três, né, então não é um só, então é muita coisa. Graças a Deus eu sempre tive o apoio da minha sogra e da minha mãe, né, então elas sempre me apoiaram muito. Isso me fez poder, né, permanecer no operacional, trabalhando no caminhão, na ambulância, que é onde eu sempre amei. Além da admiração e orgulho que sentem da mãe, a Sara, o Giovanni e a Isadora entenderam desde cedo a responsabilidade que ela carrega na profissão. Eles sabem, né, procedimentos de primeiros socorros, de prevenção de combate a incêndio, então eles têm um conhecimento básico que eu acho importante, né, que todas as crianças tenham. Inclusive é um orgulho pra mim isso, né, uma vez eu me engasguei e quando eu fui ver, o meu filho já tava agarrado fazendo procedimento em mim e eu brigando, filho. Mas além desse cuidado em casa, a rotina dos bombeiros militares também inclui proteger e salvar a família de outros. E ali, nas ocorrências, eles também vivenciam o amor de mãe. Completo nesse ano 12 anos de serviço de bombeiro militar, todos eles no operacional, trabalhando na rua, então a gente pega pais, mães, filhos e o amor da mãe realmente é muito forte. É algo que a gente vê nas ocorrências, elas às vezes passam pela gente, meu filho, minha filha, e a gente tem que ser calma, tem que realmente ter destreza. Ao longo do tempo a gente vai melhorando com isso, né, mas é complicado, o amor é muito grande. Ele é um filho muito querido, tá sempre, sempre me ajudando, me colocando pra cima. Eu tenho muito orgulho de ter um filho bombeiro, é muito gratificante ver ele ajudar as pessoas, né. Mãe, tenha um dia feliz, pois você sempre é a melhor. Feliz dia das mães! Mãe, tchau, 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 tchau.